Olá, você sabia que a dona de casa pode ter a aposentadoria e outros benefícios da Previdência Social? Pois é, o número de donas de casa de baixa renda filiadas à Previdência já chega a 400 mil e a meta do governo é alcançar 1 milhão em 2015. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Leonardo Rolim, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer, Mio. Bom, secretário, quais são os requisitos para que as donas de casa possam receber a aposentadoria? Então, a dona de casa de baixa renda é aquela cuja renda da família inteira não ultrapassa dois salários mínimos. Então, aquela pessoa que fica em casa, que trabalha no lar e a renda da família não ultrapassa esse limite, ela pode contribuir para a Previdência com 5% do salário mínimo e ter a proteção previdenciária nos diversos momentos que ela precisar ao longo de sua vida. Agora, só vale para as mulheres ou os homens que se encaixam nesse perfil também têm direito? Os homens que se encaixam nesse perfil de dona de casa também têm direito a esse benefício. Agora, tem que contribuir com 5% do salário mínimo durante quanto tempo para começar a usufruir dos benefícios da Previdência? Então, depende de cada benefício. A aposentadoria precisa contribuir durante 15 anos e, no caso do homem, a idade de 65 anos, a mulher 60 anos. Para cada benefício tem uma carência diferente. Essa forma de contribuição da dona de casa de baixa renda dá direito a vários benefícios. Então, vamos exemplificar para deixar mais claro. Então, por exemplo, a pensão por morte, não há carência para esse benefício. Salário, maternidade ou auxílio-doença, que é aquele benefício quando a pessoa está doente e não pode trabalhar. Então, a carência aí é de 12 meses. Agora, se a pessoa começa a pagar e para de pagar um mês e depois retoma de novo, ela perde o direito? Ela perde depois de um tempo. Esse tempo varia de acordo com quanto tempo ela contribuiu no passado. Vai de um a três anos. Então, se ela passar um ano sem contribuir, aí sim ela perde a condição. Atrasou um mês, ela não perde o direito de ter os seus benefícios. Mas o ideal é que pague sempre em dia. Agora, como é que vocês chegaram a esse valor de 5% aí de contribuição do salário mínimo? Olha, esse valor de 5% é o mesmo do empreendedor individual. Foi, inclusive, na medida provisória que modificou o empreendedor individual, que foi incluído esse benefício da dona de casa de baixa renda. Que era um pleito antigo que a presidenta Dilma concedeu às donas de casa de baixa renda. Vocês consideram esse valor acessível? Dá para pagar mesmo com a renda mais baixa? Sim. Esse 5% foi justamente nesse sentido. Ser um valor que todas as pessoas possam pagar. Um valor acessível. O que nós avaliamos é que uma grande parte dos empreendedores individuais e das donas de casa de baixa renda não contribuíam para a Previdência porque o valor que eles tinham que contribuir, que antes era de 11%, era alto. E pesava muito nas suas despesas normais. Então, a gente reduziu porque vimos que esse era o número que eles poderiam pagar. Agora, por exemplo, quem faz parte do Bolsa Família também pode receber essa aposentadoria? Sim. Inclusive, uma condição, além de ter uma renda de até dois salários mínimos, é estar cadastrado no cadastro único, que é aquele cadastro que serve de base para o Bolsa Família. Que para se cadastrar, a pessoa deve se dirigir ao CRAS, que é aquele centro de assistência social do município onde você reside. Agora, e a dona de casa que vive na zona rural, ela também tem direito a essa aposentadoria? Também tem direito. Lembrando que se ela é agricultora familiar, ela já está protegida como segurada especial. Mas se o marido dela é empregado e ela não é agricultora familiar, então ela não está protegida. E a forma dela se proteger é como dona de casa de baixa renda, nessa modalidade que a gente está conversando. Agora, o senhor estava explicando que essa aí era uma demanda antiga, né? Sem dúvida. É uma demanda antiga das donas de casa de baixa renda. Já havia vários projetos tramitando no Congresso Nacional. E a presidenta Dilma entendeu que era o momento adequado de garantir esse direito às donas de casa de baixa renda. Agora, como é que fica o impacto para a Previdência Social? Olha, no curto prazo, essa remuneração é adequada. Os 5%, ele cobre o que a gente chama de benefícios de risco, que são esses que eu citei. O auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, salário-maternidade. O benefício que a gente chama programado, que é a aposentadoria por idade, não é suficiente. Porém, o que você garante de proteção, ele vai trazer benefícios ao país muito maior do que o custo que a gente vai ter no futuro com a aposentadoria dessas pessoas. Bom, e como é que está a adesão das donas de casa, né? Vocês fazem esse acompanhamento? Sim, fazemos. Fechamos o mês de abril com 407 mil, e aí algo em torno de um ano e meio de criação do programa. Nós entendemos que é um sucesso pleno, apesar de ainda não estar tão conhecido pela maioria das donas de casa. Bom, e como é que está olhando os estados, né? Como é que está a adesão pelos estados? Justamente por conta dessa divulgação ainda não ter alcançado, principalmente, as regiões mais interioranas, o que a gente tem hoje é uma cobertura maior no sudeste, nos grandes municípios, nos grandes centros, principalmente, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. E, justamente, nos municípios menores, onde há uma demanda muito grande também, ainda temos uma cobertura menor. Então, ainda falta informação, ainda tem gente que desconhece que existe essa política pública? Sem dúvida, ainda falta informação, porque quando a dona de casa de baixa renda vê a proteção que ela tem a um custo tão baixo, acho que todas deveriam aderir ao programa. E quando há uma situação como essa, em que a gente tem uma oportunidade de divulgar, nós acompanhamos um crescimento enorme nas adesões. Bom, vocês querem chegar a um milhão, né? De donos de casa, né? Contribuindo para a Previdência até 2015. Como é que vocês pretendem atingir essa meta, né? Qual vai ser a estratégia? A estratégia tem sido divulgar. Divulgando, as pessoas conhecem as vantagens que têm de contribuir e ter a proteção previdenciária. Pelo ritmo que estamos, acreditamos que vamos cumprir essa meta, o ritmo está até um pouco acima do que nós esperávamos. E divulgando, nós sabemos que vamos conseguir que todas as pessoas que se enquadram nesse benefício, eles vão aderir. Nesse trabalho de divulgação, vocês fazem parcerias, por exemplo, com estados, municípios ou até com outros ministérios, né? Que de repente estão fazendo um mutirão em um determinado lugar do país. Como é que é feito esse trabalho de divulgação? Olha, a gente está estabelecendo uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. É justamente o ministério que coordena a política do Bolsa Família. Já que as donas de casa e baixa renda, a princípio, são pessoas enquadráveis no programa Bolsa Família. Então, acreditamos que com essa parceria vamos conseguir um acesso maior das donas de casa de baixa renda, a conhecer o programa e verem que é vantajoso aderir. Bom, existe algum outro país, o senhor tem conhecimento, né? De que também adota essa mesma política, né? De dar essa oportunidade para a dona de casa, que tudo bem, não trabalha fora, mas trabalha em casa, se dedica à família, enfim. A ter direito a receber essa recompensa, né? Para viver a sua velhice, né? Enfim. Sim, é comum, e até deixar claro que o Brasil já tinha uma proteção à dona de casa, não uma específica para a dona de casa de baixa renda, e a um custo mais elevado. Ao criar essa modalidade, você conseguiu fazer uma política adequada à renda das pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial do que a gente tem aqui no Brasil. tanto para a dona de casa, quanto para as empresas, é analisar qual o motivo deles não estarem contribuindo para a previdência e criar uma regra adequada a cada tipo de contribuinte. Foi assim com o empreendedor individual, foi assim com a dona de casa de baixa renda, com a micro e pequena empresa, com o super simples. Então, essas políticas do Brasil têm sido motivo de o Brasil ter tido um crescimento grande na formalidade nos últimos anos, ao contrário do que está acontecendo com a maioria dos países. Ou seja, não adianta ter o programa e ter uma alíquota alta que ninguém consegue pagar e assim as pessoas não aderem, né? Então, não adianta a política não cumprir o seu objetivo, né? Exatamente. Você tendo a informalidade, é ruim para todos, é ruim para aquelas pessoas que não vão ter a proteção, é ruim para o país que deixa de ter uma maior produtividade, deixa de ter uma população protegida e isso ninguém ganha. Bom, vamos agora então dar o passo a passo, né? Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso ao benefício? É complicado, tem que levar documento, faz por telefone, tem que ir até uma agência do INSS, como é que é esse passo a passo? Olha, não precisa ir na agência do INSS. O ideal é ligar no 135, é uma ligação gratuita, lá vai ter todas as orientações de como se registrar. Se ela já está cadastrada no cadastro único, basta ligar no 135 e pegar todas as informações para se cadastrar no programa. Caso ainda não esteja, o ideal é ir primeiro no CRAS e lá fazer o cadastro, nesse cadastro do Bolsa Família. Ou seja, é fácil, né? É só procurar então um CRAS, por exemplo, se inscrever no cadastro único, que lá o pessoal já ajuda. Exatamente. E no 135 vai ter todas as orientações como contribuir. Lembrando que esse não é uma modalidade para quem trabalha, é para quem é dona de casa. Trabalha, sim, e duro, mas no lar. Aquela mulher ou homem que tem um negócio informal, o ideal é se registrar como empreendedor individual. Aliás, é a mesma contribuição de 5% do salário mínimo. Porém, ela dá direito a ter o CNPJ e toda a segurança de ter um negócio formalizado, sem a burocracia, sem os custos que normalmente as pessoas tinham receio ao formalizar o negócio. Bom, e no caso do microempreendedor individual, esse passo a passo é feito pelo 135 também e pela internet? Pelo 135 também é dada a orientação ou pelo site www.portaldoempreendedor.gov.br Tá certo, então, secretário. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até mais. Bem, outras informações então na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.